E aí, amigos! Aqui falou o Goodenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Raft aqui no canal. E hoje, olha só, galera, já vamos explorar a ilha. Pra quem assistiu o último episódio, nós encontramos aquela mega ilha. E eu quero ver, galera, que eu quero fazer a âncora. Será que eu consigo fazer a âncora agora? Porque eu acho que eu tenho recursos pra fazer a âncora. Falta só corda. Dá pra fazer a âncora, galera. Vamos fazer aqui, então, cordas. E vamos, finalmente, fazer essa âncora que, para ancorar sua jangada, só pode ser usada uma vez. Beleza! Aí, eu praticamente coloco ali, né? Então, ok, galera, vamos ali ancorar naquela ilha. Vamos explorar ela. Tem bastante frutos ali, pelo que eu estou vendo, na árvore. E isso vai ser bem lucrativo pra nós, na série, e vai ajudar bastante. Eu vou ancorar ele pra ajudar. E deixa eu ver pra fazer outro depois. Eu preciso... Deixa eu ver. Eu sempre esqueço que é aqui. Eu preciso só de corda de novo. Então, eu vou fazer mais corda aqui, só de garantia, né, galera? Porque nunca se sabe, né? O que nós podemos guardar aqui? Porque a gente tem muita sucata, pedra... Pô, a gente tem bastante pedra. Eu já descobri alguma coisa com... Já pesquisei, né? Olha, tá faltando garrafa vazia, barra de alga... Eu acho que a gente vai descobrir tudo o que a gente precisa aqui, galera. Eu tô sentindo isso. E o tubarão, ó, ele tá por aí, galera. Acho que ele não vai me atacar não, porque no final do último episódio ele já me atacou. Aí, depois ele parou, né? Tá, agora eu vou usar um pouco o remo. Ué... Ele não tá indo. Agora... Agora tá indo, né? Tá, agora eu quero saber como que eu vou chegar até ali, galera. Tá. Deixa eu dar... Deixa eu dar só uma olhada, galera. Se tem uma outra entrada aqui da ilha, né? Antes de tudo, deixa eu... Deixa eu pegar esse barrilzinho aqui, né? Tupimpa. E vamos dar uma volta aqui pela ilha. Eu quero ver se tem... Um lugar pra subir aqui, né? Senão eu vou ter que fazer uma escada, sei lá, fazer... Tentar fazer uma escada, porque eu não sei se eu vou ter recurso pra isso. Calma, deixa eu... Fazer ele vir pra cá. Tá. Deixa eu tentar construir... Dá pra construir uma escada aqui? Nossa, falta só um prego. Deixa eu fazer prego. Preciso de uma tábua. Eu vou fazer uma escada aqui hoje, galera. Ó, meu querido. Tem como você parar de... Fazer essa peripécia? Ah, eu posso colocar aqui, galera, ó. Beleza. Agora dá pra ir lá. Aí eu vou ancorar ali. Eu vou... Ah, se eu vou... Hoje é dia de explorar uma ilha. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais não explorar ilhas. Aí. Vamos só arrumar aqui. Pra ficar ali certo, pra gente subir. Ok. E vamos ancorar. Ok. Ancorando. Ancorados, galera. E aí, galera. E aí, eu... Só que... Temos um problema aqui, Hearthstone. Temos um grande problema. Mentira. E se a gente fizer assim? Pra dar uma girada. Apesar que... Dá pra remover, galera. Ou não. Ai, caramba. Quase caí. Mas aqui já dá pra dar uma explorada. Dá pra pegar algumas coisas aqui embaixo. Mas e outro tubarão? Eu tô com sede. Vamos lá. Vai ser minha primeira vez aqui, galera. Explorando essa ilha. Sabia que você ia atacar. Eu tinha certeza. Ok. Boa. Deixa eu dar uma explorada ali. Eu quero pegar essa madeira. Aí, agora sim, ó. Pouco. Tá, bora pra caramba. Deixa eu comer isso daqui. Comer o peixinho. Ok. Agora eu vou pegar mais água. Vou colocar aqui. E agora eu preciso... Eu acho que eu vou ter que fazer outro, galera. Porque eu acabei ancorando errado aqui, né? Eu acabei ancorando errado. Deixa eu criar um aqui. Tá. Primeiramente, eu tenho que deixar aqui a âncora. Dá pra remover? Porque eu quero ancorar em outro lugar. Remover a âncora. Vamos agora nessa direção. Ok. Agora vamos dar a volta aqui. A maré tá pra lá, ó. Por isso que eu não tô conseguindo ir direito. Aí, galera. É sempre desse lado? É, é meio... Estranho, né? Meio estranho e difícil de subir lá. Uhul! Tá pensando o quê? Tá pensando que o Gordano vai subir, é? Tá pensando o quê, parceiro? Desafiando as leis da gravidade? Eu quero folha de palmeira. Folha de palmeira e vindo manga também. Eu vou plantar essa manga, galera. As flores. Tô pegando muita tábua aqui. Só que eu quero saber como que eu vou subir lá. Eu vou ter que fazer meus parkours, né, galera? Melancia? Melancia? Mas é claro que eu quero melancia. Semente de palmeira. Uhul! Agora temos duas gosmas. Bastante flor. Semente de melancia. O que eu posso dropar aqui? Eu acho que eu vou voltar pra lá e depois eu tento fazer o parkour de novo. Vamos nessa. Vou colocar aqui a melancia. a manga. Agora eu vou fazer o parkour aqui de novo. Porque eu quero... Claro que eu quero semente de melancia, galera. Isso vai ajudar muito. Deixa eu dormir aqui. Porque eu não quero ficar nesse... Nessa situação. Caramba. É uma pena que eu não estou conseguindo... Eu queria atacar, parceiro. Vem. Vem. Uma grande batalha ali, hein? Acabamos de travar uma grande batalha. Tá, eu estou com fome, galera. Dá pra comer uma melancia? Eu vou comer uma melancia. melancia. Ah, dá pra comer várias vezes a melancia. É bom pra caramba a melancia, galera. Ainda bem que eu consegui uma semente. Ah, não. Mas encheu a minha sede. É, não encheu tanto a minha fome. Encheu mais a minha sede do que a fome. Ah, então eu vou dar uma pescada aqui. Estou encorado mesmo, né? Aqui é a minha primeira parada. Pra que pressa? Demorei pra achar essa ilha. Agora a gente não precisa ter tanta pressa, né, galera? Eu preciso fazer alguma coisa pra subir lá. Então eu preciso fazer pilar. Fazer um teto. Tilápia. Maravilha. Tilapiazinha. Eu gosto de tilápia, hein? Na vida real, tô falando. Eu gosto muito de comer tilápia na vida real, ó. Eu tenho que pegar alga também. Mas temos agora gosma. Que a gente precisava, galera. A segunda gosma. Pra criarmos um item muito bom. Que vocês vão ver logo, logo. Salmão cru de novo. Não é possível encaixar. Eu preciso estudar isso, galera. Vou comer o salmão cru mesmo. Agora é o seguinte. O tubarão tá ali. Deixa eu ver. Fazer uns pregos. Fazer o pilar. Fazendo o pilar, eu posso fazer o teto. Será que eu preciso fazer mais pilares, galera? Ah, não. Tá. Não é pilar aí, tá o que eu tenho que fazer. É piso de madeira, não é? Ah, miserável. Olha. Olha onde que ele ataca. Olha onde que ele ataca. Mas é um lazarento mesmo, né? Isso é um lazarento mesmo, né? Olha. O pouco ele vem de novo. Oxigênio. Sobe. Deixa eu consertar isso daqui. Ok. Vamos fazer mais alguns pisos. Eu preciso fazer mais pilar, né? Então, eu vou ter que tirar essa cama daqui. E eu vou colocar ela em outro lugar. Aí, dá pra colocar ela aqui, assim, ó. Aqui. Boa. Vamos colocar agora o pilar. Pilares. Só que eu tenho que sobrar pra depois fazer... Não sobrou madeira. Eu sabia. Eu tava sentindo isso. Que nem a sobrar madeira. Eu tava sentindo bonito. Poxa, tinha que ter umas escadas aqui, né? O jogo tinha que ajudar a nós também, né, mano? Não dá pra fazer parkour. Aí ferra a nós, né? Tá. Eu vi que tem coisa lá embaixo que eu preciso pegar com anzol. E quebrou o meu... Falando em anzol, quebrou o meu, né? Eu preciso de corda. Eu tenho um parafuso. Eu preciso de corda pra fazer essa vara de pesca. Mas tem esse anzol também, que parece ser melhor. Mas eu não tenho madeira. Então, eu vou fazer essa daqui, galera. Eu vou fazer... Fazer a vara de pesca mesmo. Só que... Eu preciso... Caramba, que indecisões e indecisões e tal. Vou comer esse coco aqui. Pra me ajudar. É pra... Opa. O que eu fiz? Eu acho que eu fiz semente. Eu acho que eu fiz semente. Uma indecisão, meu. Cadê? O tubarão vai vir aí, ó. Vem. Toma. Toma. Tomou-lhe um jibre, hein? Tomou-lhe um jibre, parceiro. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Olha que miserável. Pega isso daqui. São sucatas. Cadê ele? E ele vem na surpresa, né? Ele vem... Olha só! Vem. Vem de novo. Vem de novo que eu vou te dibrar. Cheguei. Toma. Calma. Eu tô com pouca vida. Nossa. Quase faleci. Ah, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Vamos remover a âncora. Aqui já não tem mais o que fazer. E eu preciso... Eu preciso da alga, né? Só que eu tomei tanto dano. Tomei tanto dano. Ah, olha só! Calma. Eu tô com pouco HP pra ficar fazendo isso. Mas eu preciso disso, galera. Olha lá. Daqui a pouco ele vem aí. Calma. Pedra. Essa pedra tá molhada? Ah, ali, ó. Tô vendo a argila. Aquilo ali é argila. Certeza. Pega. Sabia. Areia. E esse daqui? Argila. Nossa! O nosso HP. Ai, vamos vazar daqui. Cadê? Levanta a âncora. Remove a âncora. Removendo a âncora. Vamos sair daqui. Vamos. Deixa eu virar pra lá. Aí. Vamos embora daqui. Deixa eu remar pra cá. Beleza. Estamos livres? Nossa, só que o negócio ficou pra cá, né? Agora que eu vi. Beleza. Eu não consegui pegar a alga, mas eu também não vou me arriscar, né? Não tô maluco? Vou fazer aqui, galera. Vamos. Corda. Preciso de mais corda. Vou fazer a vara de pesca. Beleza. Que não vai durar muita coisa também, né? Mas eu acho que... Sabe por que eu não queria fazer a vara de pesca? Por conta de uma coisa muito importante. Sabe aquele negócio que eu vi quando você pega o peixe grande e eu ainda não descobri? Então, exatamente isso. Ou pode vir peixe grande na qual eu não posso preparar lá. Salmão. Aí, salmão. Viu? Salmão. Tá vendo? Aí, ferrou, né? Eu posso até comer, mas minha sede vai lá pro Belelé, ó. Deixa eu tomar aqui. Tá difícil essa vida, viu, galera? Essa vida de sobrevivência em alto mar aqui. Tô começando a pensar em me aposentar já, viu? Bem, é mais resistente. Vamos fazer mais um teste. Aqui de cima agora. Aqui de cima agora. Vamos ver. Vamos pescar. Silêncio para conseguir pegar um peixão. Vai vir um salmão. Tilápia. Boa. Eu pensei que só vinha grandões. Mas tá bom. Aí já melhora bastante já. Vamos ver. A pele. Eu tenho aqui grandões. Dois grandões. Tá na hora de começar a plantar estes recursos ótimos aqui, né? E pra isso eu preciso de... Só tábua. Tábua. Vamos... Aqui provavelmente vai ser pra plantar a manga e também a melancia. Porque é grande isso daqui, né? Ok. Folha de palmeira. Vamos aqui descobrir. Não. E areia. Não se pode usar nenhum dos dois. Ah, transforma-se em vidro quando fundida. A gila seca se você tirar... Tirar as mãos. Tá. E esse tubarão aqui? Ousado, né? 90% de vida. Nossa, eu fui salvo no último segundo aqui. Pra fazer a manutenção, hein? Que eu consegui achar um barrilzão ali. Foi sensacional. Tá. Plantações. Falta mais quatro tábuas. Deixa eu pegar essas tilapes aqui. Comer. Minha salvação, hein? Maravilha. Tá enchendo bastante agora. Vamos continuar pescando então, galera. Ele tem mais resistência também. Isso ajudou bastante. Por ter essa resistência na vara de pesca. Isso tá me dando bastante comida. E tá me ajudando bastante, né? É uma pena que a escada não deu muito certo. Porque você faz escada. Você tem que fazer teto. Pra fazer teto, você precisa de recurso. Recurso pra fazer depois outra escada. Aí você fica, meu... Caramba, muita coisa pra fazer. Pra chegar lá em cima. Às vezes tinha alguma coisa muito importante lá, mas... Sabe como que é, né? Não dá pra fazer tudo de uma vez também. O jogo demorou pra lançar esse novo Raft. Só que também, quando lançou, ele falou o seguinte, mano. Você vai ficar horas e horas jogando aqui pra você conseguir... Tem um segredo no jogo também, galera. Escondido que eu vi alguma coisa eles postando no Twitter. Que tinha um certo lugar lá que era um lugar secreto. Ah, tipo... Aí eu preciso de taba. Só que a taba você gasta colocando pra fazer água e assar o peixe. Aí tem mais essa. Tirando as mãos. Não, não tem nada a ver. Eu preciso ver o que eu preciso fazer. Será que eu preciso fazer uma mesa pra preparar esse peixe? Tô confuso agora. Tô tentando lembrar o que que eu precisava pra fazer com a gosma agora. Até esqueci. Será que eu tenho que... Eu já pesquisei com a gosma, né? Já pesquisei. O que que eu precisava fazer? Opa. Tem que pegar isso daqui, né? Pegar o barrilzão ali. Perfeito. Pedra, pedra, plástico e beterraba. Vou pegar isso daqui. Tá bom. Agora a gente tá com a fome e a sede de boas, galera. Dá pra economizar um pouco agora. E vamos tomar muito cuidado com o tutubarão. Enquanto isso, a gente tá trabalhando ali pra pegar. Então, o que que eu precisava? Tijolo molhado? A gente precisa... Ah, agora que eu vi. Flâmula não. Também não. Caramba. Eu lembro que eu precisava de alguma coisa pra fazer. Eu acho que é algo relacionado aos equipamentos aqui, não é? Ah, é quatro, galera. Vou fazer a garrafa vazia. Agora me lembrei. E eu logo, logo vou precisar fazer... Outro desse, galera. Cadê? Onde está? Aqui. Nossa, eu tô... Tô ferrado. Tô ferrado porque eu tô sem... Tábua. Tô sem tábua. E logo, logo ele vai querer atacar. Mais uma tábua. Vamos pegar tábua. Pegar muita tábua. Tem mais tábua aqui que foi pegado? Não, eu tô pegando muito plástico. Plástico, plástico, plástico. E a gente já tem bastante já, né? Ali, ó. Bastante lixo. Deixa eu virar pra lá. Poderia ter uma forma da gente conseguir virar o nosso barco, né? Tábua. Já temos quantas tábuas? Sete de oito, galera. Oito, pronto. Agora a gente vai fazer mais um... Uma lança dessa, claro. A lança é o recurso que a gente mais precisa pra batalhar contra o tubarão. Enquanto isso, eu vou fazer uma pesca. E eu queria saber de vocês, galera. Se vocês têm interesse em live de Raft. Porque eu acho que em live a gente consegue ter, assim, mais interação. Na live, claro. E também vocês conseguem me dar mais dicas. A gente consegue trabalhar juntos na sobrevivência aqui. Seria legal, né? Porque ele é um jogo, assim, de você ficar bastante tempo jogando e dedicando a ele, né? Não tem jeito, galera. Cada episódio tem que ser, no mínimo, uns 20 minutos aí pra gente fazer o mínimo de muita coisa que tem pra fazer ainda. Ó, consegui bastante tábua. Esse barril veio legal. Eu gostei desse barril. Mas é isso. Eu vou deixar aí vocês comentando, então. Porque eu tô muito afim de fazer uma live de Raft. E eu agradeço a todo mundo que assistiu. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu tempo que você disponibilizou pra assistir meu vídeo. Eu agradeço muito mesmo por isso. E acabamos de eliminar o tubarão e eu tô sem espaço. Meu Deus do céu, Berg. Carne de tubarão. Nossa, acabei de eliminar o tubarão e eu tava sem espaço. Preciso fazer... Mais coisas. Ai, pera. Ufa. Ainda bem que a vela tava levantada. Pronto. E o tubarão acabou de falecer no último segundo aqui. Ai, o tubarão se deu mal, hein? Eu preciso fazer mais baús, galera. Preciso fazer mais baús. Deixa eu dropar alguma coisa aqui. Vou dropar você. E eu vou colocar mais um baúzão aqui, ó. Vou colocar mais um baúzão aqui. Eu vou precisar dele. Deixa eu colocar essas coisas aqui. Temos muita, muita coisa. Beterraba, gosma. Coloca aqui. Já encheu de novo, já. Beleza, acabei perdendo a carne do tubarão, mas... Tá bom. E é isso, então, meus amigos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado pelo seu apoio. Vou ficando por aqui. Até a próxima. É nóis. E falou!